Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece. Meu nome é Wanda Souza, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos testar o que? Novidades de Eudora e novidades de Nina Secrets. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, trazendo primeiras impressões, trazendo resenha, novidades, já vem deixando aquele like que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito e bora começar esse vídeo. Carinha limpinha, rostinho lavado. Eu tô aqui com alguns produtos, mas o que que acontece? Tá faltando aqui o lip oil, que eu comprei também, mas não veio. Eu comprei todos esses produtinhos aqui com a minha revendedora. Comprei a base também pra gente deixar, obviamente, só que também não veio. Vou gravar esses produtinhos aqui e eu já fiz pedido na base agora no site, eu comprei a base no site. Vou esperar chegar e chegando a gente testa aqui, como eu tô sempre fazendo. Mas é o seguinte, aqui, de novidade, eu tenho a lápis de sombrancelha de Dona Nina Secrets, que eu achei muito interessante essa proposta de ser 3 em 1, que eu ainda não tinha entendido o 3 em 1. Depois que eu fui entender, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tenho aqui corretivo cushion, também novidade de Dona Eudora. Achei essa proposta interessante. Vamos ver se essa cor vai dar pra eu usar no rosto todo. Vamos ver, porque essa cor aqui eu comprei na cor 25 pra gente, pra eu fazer uma iluminação. Comprei esse novo hidratante de Eudora, que inclusive eu já roubei, tá? Já usei ele ontem à noite, pra eu sentir ali a textura. Só que, ah, comprei também aqui esse multiprotetor de vitamina C da Boutique, que eu tô pegando pesado agora na minha rotina de skincare. Mas o que eu vou fazer agora? Como essa texturinha aqui, ela pode influenciar no resultado do corretivo, vou usar esse hidratante aqui, ó, em gel, né, da linha Feira, que ele é um gelzinho hidratante super fininho, que ele vai sumir na minha pele. Então, ele não vai interferir no acabamento da base, ó, do corretivo. Bom, como esse hidratante é bem fininho, a pele praticamente já absorveu, ele meio que some na pele. E eu comecei com a sobrancelha sem fazer, né, que vocês viram aqui. E é raro acontecer isso neste canal, porque normalmente eu sempre começo com a sobrancelha pronta. Vamos começar aqui com a sobrancelha, a pele já absorveu bastante esse hidratante. Vamos começar pela sobrancelha, que eu achei uma coisa assim inédita, incrível, que é a lapiseira de sobrancelhas 3 em 1, tudo em um só produto. Aí aqui vem essa caixinha, a caixinha é parecida com a da máscara de cílios. O valor que eu paguei, eu acho que foi R$48, R$47, uma coisa assim. E se não, eu vou deixar aqui na tela, tá, mas eu acho que foi esse o valor. E não tá tão caro assim, pela proposta aqui, não achei assim caro não, tá? Aí dizem que é assim, preenche, define e fixa a sobrancelha. Aí tem aqui, eu vou tirar, né gente? Tá mostrando tudo aqui, vem algumas informações aqui que eu também vou ler pra vocês. A minha bichinha não é tão levinha não, tá? Olha o design, que gracinha. Tô achando bem bonita a apresentação. E eu vou ler algumas informações aqui. A lapiseira 3 em 1 de Nina Ciclis tem tudo o que você precisa para as sobrancelhas incríveis em um só produto. A fórmula possui longa duração para corrigir, preencher e deixar todos os fios no lugar. Aí no modo de uso diz assim, no passo 1, use a ponta triangular para desenhar pelinhos com maior definição. Essa aqui, deixa eu ver, é, no caso, essa pontinha aqui, tá vendo? Triangular. Eu já também usei alguma lapiseira com a ponta triangular e agora acho que eu não tô lembrando. Eu usei a da, eu acho que é da Melu, a própria da Melu, ela tem essa pontinha nesse formato. Diz aqui, no passo 2, a esponjinha Cushion preenche totalmente a sobrancelha de forma natural e esfumada. Que é essa parte aqui do meio, gente, olha que legal. Aí aqui dentro, vem com essa esponjinha, ó, que já vem com produto também. Eu achei muito bacana isso. Aí você vem e coloca aqui. E no passo 3, utiliza a escovinha com gel para deixar todos os pelinhos no lugar, sem deixar pegajoso e com secagem rápida. Então, acho que é essa pontinha aqui agora que a gente abre e ó, e vem um gelzinho de sobrancelha para a gente modelar. O que eu gosto muito. Foram lançadas três cores, claro, médio e escuro. E a minha cor foi a escura, eu comprei a cor mais escura. Eu tava com medo do médio dar ruim pra mim. Então, vamos fazer a nossa sobrancelha. Eu esqueci de pegar um espelho, só um momento, por favor. Bom, vou começar aqui então. Tentando desenhar os pelos da minha sobrancelha, que eu tô tentando deixar ela um pouco mais natural. Só que eu tenho dificuldade com isso, né? É assim, eu não tô sentindo ela tão... Tão emoliente. Hum, tô gostando. E a cor deu certinho. Se eu comprasse a média, não ia dar certo pra mim. Mas essa aqui, essa cor escura, deu certo pra mim. Ó, gente, eu vou falar pra vocês que eu gostei, tá? Apesar dela não ser tão macia, eu gostei que a cor deu certinho. Deu pra fazer um desenhozinho aqui. Não tá deixando aquele acabamento, assim, muito pesado. Porque eu, normalmente, eu faço isso. Não por querer, porque acaba ficando muito pesado. E aqui eu consegui deixar ela um pouquinho mais natural, digamos assim. Consegui delimitar ela aqui assim, sabe? Então, eu vou ver agora se vai funcionar aqui pra mim a esponjinha, o cushion aqui. Eu vou pegar aqui essa parte agora e vou esfumar aqui dentro. Pra ver se vai dar bom aqui. Gente, que maravilha. Que maravilha. Durante muito tempo, o meu produto de sobrancelha favorito foi a da Avon. Uma que a Avon tinha há, tipo assim, muitos anos atrás. Muitos anos atrás, assim. Eu amava aquela lapiseira de sobrancelha. Eu comprava dela direto. E aí, depois eu fui experimentando outros. A da Ruby Rose é muito boa. Essa Mood que eu falei com vocês. Essa aqui também é boa. Eu gostei muito dessa. Essa aqui também eu achei perfeita. Agora, mais uma queridinha, tá? Vou falar um negócio pra vocês. Eu gostei disso aqui. Eu achei que eu investi o meu dinheiro bem aqui. E agora, eu vou pegar o quê? O gelzinho de sobrancelha. Que, inclusive, esse daqui também vem, ó. É bem, 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 bem parecido. Vou passar aqui agora. O gelzinho. Nossa, até que veio molhadinho o pincel. Que titito, que titito. Tô pegando bem os fios. Hum, interessante. Bem interessante. Eu nem vou mexer muito aqui, não. Pra aí eu não estragar. Porque eu tô gostando muito do efeito que eu tô vendo aqui. Nossa, amei. Amei. Já posso dizer pra vocês que eu amei essa lapiseira da Nina. Esse 3 em 1. Acho que realmente aqui a gente tem tudo que a gente precisa. Gostei. Nina, mais uma vez, tá de parabéns. Gente, é sério, eu tô chocada. Fico chocada com a beleza e com a praticidade desse treino. Ah, mas é só uma coisinha de sobrancelha. É, mas ficou tão bom. Ficou tão lindo. Eu já me vejo comprando horrores isso daqui. E por que a Nina tá fazendo isso, cara? Nem sabe que eu existo. Não sabe que eu existo. Mas tá levando todo o meu dinheiro. Porque os produtos de skincare dela também, cara, são muito top. Bom, vamos agora para o corretivo cushion. E eu vou colocar o meu amiguinho aqui pra gente poder ler tudo que está escrito aqui. Pedi a Deus que os meus olhos deixem eu ler isso aqui. E é assim. Vem nessa caixinha. E a embalagem eu achei lindíssima. Olha isso daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Dá. Então, vou ler algumas informações que eu escrevi aqui. Diz assim. Eudora Glenn Skin Sculpt. Corretivo líquido cushion. 12 horas. Pode ser usado em todo o rosto. 4 ml de produto. E esse corretivo tá saindo a 69,90. Eu acho que eu paguei em torno de 70 reais nesse corretivo aqui. 4 ml, achei pouquinho. Né? Salgadinho. Porque eu tenho o corretivo cushion ali da Natura. E tem 12 ml de produto. Né? Vem bem mais. Mas vamos lá. Esse aqui eu comprei na cor 25. Que é um tonzinho mais claro que seria pra iluminar. Aí diz aqui. O corretivo líquido cushion skin Sculpt possui 12 horas de duração. Com média a alta cobertura e efeito natural. A sua textura leve e hidratante não acumula ou marca rugas e linhas de expressão. Tinha construção de camadas sem pesar. Ainda diz aqui que o seu aplicador em formato cushion é prático. Podendo ser usado em todo o rosto como corretivo, base ou contorno. Resultado comprovado pela percepção do consumidor. Aí diz aqui que o modo de uso é só você abrir aqui e girar a basezinha de baixo que é essa daqui. O que me faz pensar que talvez não vá aproveitar todo o produto. Acho eu, tá? Porque o de bisnaguinha que eu tenho ali da Natura, você vai apertando ele e vai sugando até a última gota. Aqui eu já não sei se vai acontecer o mesmo. Então é o seguinte. Vamos aplicar aqui esse produtinho na pele. E vamos lá. Eu vou girar aqui algumas vezes. Pode ser que demore um pouquinho, né? Que a primeira vez sempre demora. Espera aí que eu vou girar aqui até sair. Esse ladinho aqui tá purinho, mas ó, tá começando a querer sair aqui. Tá vendo, ó? Um lado a esponjinha tá limpo e o outro lado tá vindo produto. Ui! Agora veio muito. Muito, muito, ó. Então, seja o que Deus quiser, vamos passar aqui. E vamos ver. Nossa, meio geladinho. Gente, o bicho tem cobertura, hein? Nossa. Espera aí. Um cheirinho. Parece um cheirinho de tinta. Vou aplicar aqui. Nossa, cremoso. Bem cremosinho. Eu acho que essa cura aqui não vai dar ruim pra mim, não. Não me peçam pra poder espalhar isso aqui com o dedo, gente. Porque eu não dou conta, não. Eu vou pegar a esponjinha aqui. Vou fazer o seguinte. Esse lado aqui eu vou aplicar com o pincel. Ai, gente. Vou trazendo aqui. Ele é mais grossinho. Ele não é assim tão... Tão... Como que eu vou explicar? Ele não é tão fino como o da Mari Maria e como o da... E como o da linha Glass, não. Ele é mais encorpado. Ele é mais cremoso. Ele é mais grossinho. A cobertura... De média a alta, com certeza. Vou pegar... Não girei mais, tá? Vou pegar mais o que tá aqui ainda no... No aplicador. O trenzinho rende, menina. Eu vou espalhar aqui. E assim... A cobertura eu já posso falar que é top. Top, 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 top. É uma cobertura, de fato, de média a alta. Quero ver aqui é o toque. Eu quero sentir aqui ele na pele. Eu diria que é um semi-mate. Nossa, deixa um vício bonito na pele. Mas tão bonito. E estranhamente essa cor não ficou ruim pra mim. Porque eu achei que não ia dar pra usar no rosto todo. Eu achei que só daria pra usar como corretivo de iluminação. A base eu comprei ela na cor 35. Que é a cor que normalmente eu uso nas bases da Eudora. Então vamos ver aqui a aplicação com a esponjinha. Porque a gente sabe que o... A esponjinha, ela tira um pouco, né? A pigmentação do produto. Deixa mais natural, de fato. Esse lado que eu passei com a esponjinha, tá mais natural. E o lado que eu passei com o pincel, tem mais cobertura. Eu vou dar batidinha aqui, porque vocês sabem que eu passo pincel. Mas depois eu venho dando batidinha com a esponjinha. Pra poder assentar o produto na pele, né? Mas de imediato... Gostei. Não girei mais. Tô passando o que tá aqui no próprio... Ai, gente, eu ia esquecendo a festa. Ai, ai, ai. Pronto. Deixa eu pegar mais aqui, que tá do lado de cá. Batidinhas. É assim, gente. Nitidamente, um corretivo muito bonito. Muito, muito bonito. Eu acho que tá levemente rosado esse corretivo. Eu gosto dele amarelado. Vamos ver se constrói camadas. Vou pegar mais um pouquinho. Vou passar só um tico aqui. E agora sim, ó. Passei mais um pouquinho aqui. Eu vou dar batidinha com a esponjinha dessa vez. E vamos ver se esse bichinho não vai pesar aqui. Cara, traz uma... Uma radiança bonita. Uma luminância bonita. Olha o passarinho doido ali, gente. Cara, que bonito. Que corretivo bonito. Vou aplicar aqui. Mais um pouco. Eu tô sentindo que esse lado aqui não tá com tanta cobertura como do outro lado. E mais uma vez eu tô esquecendo da testa, gente. Capaz de... Ó. A pessoa sair sem passar o corretivo na testa. Então eu vou dar as batidinhas aqui espalhando. Constrói camadas numa boa. Uma pegadinha assim mais... Um pouco mais hidratante. Mas ainda eu diria que um semi-mate. Vamos ver ao longo das horas, né? Mas assim, lindo. Lindo. A pele tá com um viço lido. Já, o que eu posso dizer sobre esse corretivo? A cobertura dele linda. Linda, 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 linda. Linda. Deixa um acabamento bonito na pele. Não tá pesando. A pele tá extremamente confortável. Confortável, muito confortável. Cara, eu tô apaixonada, assim. De primeiro instante, apaixonada. Não tô marcando a textura da minha pele. Gente, olha o viço da sua pele. Parece que eu faço um iluminadorzinho. Mas não, é o da própria pele. Vou fazer um teste com vocês aqui. Isso não era nem pra eu fazer, né? Vou pegar papel higiênico aqui. E vou encostar ele aqui na pele. Ó, tá vendo que ele deu uma grudadinha? Mas eu também apertei aqui, ó. Vamos ver se vai transferir. Vou colocar aqui. Ó, ele dá uma grudadinha. Ele não fica 100% seco. Deu uma transferida. Tá vendo? Mas a minha marca não promete nada sobre isso. Se transfere, se é resistente à água, se não é. E eu, gente, eu vou selar essa pele. Não adianta. Não consigo ficar com produto sem selar na pele. Seja mate, seja semi-mate, seja hidratante. Não dá. E aí, eu vou jogar um pouquinho de água só aqui. Pra gente ver. Porque ele diz que pode usar no rosto todo como base. Então, vamos usar ele como base hoje, ó. Obviamente. Vamos ver se ele vai escorrer aqui. Se ele vai ficar branco. Se ele vai sair. O que que vai acontecer aqui. E tem uma gotícula aqui descendo sem nada. Aparentemente, né? Não ficou branco. A gotinha tá aqui, ó. Branquinha, branquinha, branquinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou pegar aqui o papel novamente. Vou encostar aqui pra ver se ele vai transferir. Ó, só tô encostando. Vou tirar aqui agora. Saiu o corretivo. Vou mostrar aqui pra vocês. Saiu aqui, ó. Aqui. Então, é um produto que precisa ser selado, tá? Eu acho que independente do tipo de pele. Eu acho que tem a necessidade de selar, sim. Por ele não ter... Por ele ter esse acabamento um pouco mais hidratante. Ó. Saiu muito agora aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Saiu muito. Quase que eu não ia fazer esse teste. Mas, ó. Saiu bastante. Então, ó, meus amores. Selem a pele de vocês. Porque senão vocês vão perder um pouco do produto, tá? Eu vou esperar essa pele secar aqui. Vou só finalizar. Vou passar um blushzinho também aqui da Eudora. Vou ver se eu faço um contorninho aqui. Máscara de cílio. Batom. E eu vou passar um dia com esse produto. Quantas horas eu conseguir passar. E vou voltar aqui pra mostrar pra vocês daqui a pouco a pele. Bom, meus amores. É isso. Passei blushzinho acetinado de Eudora. E não vou passar iluminador nem bruma. Fiz um contorninho de leve aqui com essa coletinha. lençolário também de Eudora. E boca e olhos. Máscara de cílio de Nina. Batom de Nina. Vocês sabem que eu tô viciada. Então, são 8. 8 e 10 da manhã. Mais tarde eu volto pra gente ver como que vai tá essa pele. O solzinho tá bem quente aqui já. Promete. Então, é assim. Me despeço de vocês assim. Vamos ver como é que eu vou estar daqui a algumas horas. Então, até daqui a pouco. Bom, meus amores. Voltei. São 4 horas da tarde. Se passaram 8 horas. E eu fui viver a vida, tá? Aquela hora eu saí daqui. Fui pra médico. E fiquei na rua um bom tempo. Andei no sol quente porque tava muito calor aqui. Cheguei em casa. Fui levar a menina na escola. Voltei. Almocei. Enfim. Vivi a vida. E voltei 8 horas depois. Como vocês podem ver aqui. A minha pele está muito oleosa. Mas também já se passaram 8 horas, né? E o que que eu percebo? Além da oleosidade. Eu percebi que ele acumulou um pouco aqui nas minhas linhas, tá? Deu uma acumuladinha de leve. E eu diria que uma marcadinha. Sabe? E é assim. Não tirei a oleosidade em momento algum do dia. Vou pegar aqui o papel pra demonstrar pra vocês. Como que tá a pele. Como que se vai transferir, né? Mais alguma coisa aqui. Porque a gente viu que sem selar a pele. Já tinha dado uma transferida. Então vou tirar o excesso aqui. Tirei só da metade aqui do rosto. E saiu um pouquinho assim, tá vendo? Saiu a oleosidade com um pouquinho de produto. Mas ainda assim, você tirando aqui. O corretivo ainda tá bonito. Apesar de ter dado essa acumuladinha aqui. Né? Essa pequena marcadinha. Mas o que que acontece? Normalmente eu selo a minha pele. Já compartilhei isso aqui com vocês um milhão de vezes. Porque eu tenho a pele extremamente oleosa. Só que hoje eu não fiz aquela selagem que eu faço normalmente. Que eu gosto de fazer o bake, de deixar o pozinho agindo aqui. Hoje eu só selei mais ou menos mesmo. Pra gente ver como que esse corretivo ia performar na minha pele. E é assim. Pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com o espelho aqui. E é assim. Pelo que eu tô vendo aqui. Pelo menos de primeiras impressões depois dessas oito horas. Vai ser um corretivo que eu vou usar ele mais na área dos olhos. Do que propriamente no rosto inteiro como base. Por conta dessa questão da oleosidade e ele puxar mais pro hidratante. Eu vou usar ele mais nessas áreas. E não vou usar muita quantidade de produto. Porque ele já tem uma cobertura muito boa. Então eu, Wanda, não tenho necessidade de passar muito corretivo nessa área. Até porque eu uso base e tudo mais. E eu não tenho pigmentação de olheira. Então no meu caso é só pra trazer uma iluminação mesmo. Então assim. Pra mim. Eu achei que ele ficou lindíssimo na pele. A cobertura dele é muito boa. Só que eu, Wanda, opto por não usar ele no rosto todo como base. E sim como realmente corretivo pra iluminação. Porque eu não gosto de produtos que deixem a minha pele mais oleosa do que ela já é. Isso já é um assunto velho que eu já conversei com vocês aqui várias vezes. Então eu sei o que funciona. Eu sei o que não funciona na minha pele. É assim. O corretivo é maravilhoso. Maravilhoso. Só que eu não gostei do fato de ter trazido essa oleosidade. Até porque, além de eu ter selado brevemente a pele. Eu ainda usei um hidratante levinho. Mas que porém controla a minha oleosidade. Então não era pra minha pele ter ficado oleosa nesse tanto mesmo depois de todas essas horas. E falando da lapiseira. Gente, tá aqui ó. Entacta. Deixa eu até ver se sai alguma coisa aqui. Uma poeirinha de nada aqui ó. Mas aqui ó. Tá durinho. Durinho os meus pelinhos ó. Eu tô passando dedo aqui ó. A lapiseira tá super hiper ultra mega aprovada. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Testando essas novidades de Eudora. Lapiseira 3 em 1 de Nina Secrets. Corretivo Cushion de Eudora Glenn. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter tirado as dúvidas de vocês neste vídeo. Qualquer coisa. Se você já testou. Você compartilha aqui também nos comentários. Porque é sempre importante ajudar a quem está pesquisando. E é isso meus amores. A base é chegando. Venho compartilhar com vocês aqui. E é bom que eu uso só a base também. Sem nada pra interferir. A gente faz aquele teste com ela também. E é isso. Se você gostou desse vídeo. Já vem deixando aquele like. Me ajuda muito. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito. Te convido a me seguir lá no Instagram também. Que é arroba Vandona Nunes Make. E é isso meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.